Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O governo quer diminuir a burocracia do sistema tributário. A decisão foi anunciada pelo presidente Michel Temer durante a posse do novo presidente da Frente Parlamentar Agropecuária. Quem tem as informações para a gente é a repórter Mara Kenup, que está no Palácio Planalto e conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Mara, bom dia. Bom dia para você, Leandro. Olá para você de casa. Bom, é isso mesmo, Leandro. O anúncio foi feito durante o evento de posse do novo dirigente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado Nilson Leitão. Para simplificar o pagamento de impostos, o presidente Temer disse que espera continuar contando com o apoio do Congresso. Vamos ouvir. Nós queremos simplificar o sistema tributário do país. Nós queremos desburocratizar, como fez o Blairo Maggi no Ministério da Agricultura. E para isso, nós precisamos contar de apoio. E mais do que apoio, nós precisamos contar com entusiasmo. Temer lembrou que o apoio dos parlamentares garantiu a aprovação de importantes medidas para o país. Mudanças que se imaginava que se levariam anos para serem analisadas e que foram aprovadas em seis, sete meses, como a do teto de gastos, a reforma do ensino médio e a admissibilidade da Previdência Social. O presidente disse que espera continuar com esse apoio dos parlamentares para novos projetos. Eu digo a vocês, membros, colegas, amigos do Congresso Nacional, muito obrigado. Nós juntos, nós juntos, vamos dar rumo ao país e vamos construir ou reconstruir o nosso Brasil. E falando ainda da agenda do presidente Michel Temer, ainda hoje o presidente anuncia a liberação de milho dos estoques do governo para venda a criadores e agroindústrias de pequeno porte do Nordeste. A NBR vai transmitir esse evento ao vivo. E o pequeno produtor rural conta agora com regras mais fáceis para crescer. O governo reduziu a exigência para equipamentos e instalações de pequenas agroindústrias. Tudo sem abrir mão dos padrões sanitários e da qualidade dos alimentos. Nós fizemos 37 mudanças só dentro do risco A. Isso vai fazer com que a agroindústria caseira, a pequena indústria seja competitiva. E junto com o sistema do SISB e o SIN, que são as fiscalizações, as inspeções municipais e estaduais, vai dar liberdade, vai dar asas a esse segmento. E eu espero sinceramente que dentro de poucos anos a gente vai ver empresas nascendo agora pequenas, indo para o mercado e já com muita musculatura. Os principais dados do setor de portos e do transporte aquaviário de 2016 são apresentados hoje em São Paulo. O repórter José Luiz Filho acompanha a divulgação direto da capital paulista. O relatório Desempenho Aquaviário 2016 será apresentado durante um evento aqui na sede da Federação das Indústrias no estado de São Paulo. Com a presença do ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela Lessa, o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Adalberto Tokarski, vai fazer o balanço do setor no ano passado, com destaque para as melhorias realizadas recentemente nos portos do país e também as oportunidades de investimento oferecidas pelos principais terminais portuários. O relatório será apresentado agora pela manhã e outras informações ao longo do dia. As atividades realizadas nos portos mais movimentados do país, tanto público quanto particulares, também serão detalhadas durante o evento. E foi anunciada a liberação do saque de contas inativas do FGTS. A expectativa é que mais de 40 bilhões de reais sejam injetados na economia. De hoje até sexta-feira, todas as agências da Caixa vão abrir duas horas mais cedo para atender os trabalhadores. Vamos ver agora como fica o calendário de pagamento das contas inativas. O saque das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro estará disponível a partir do dia 10 de março. Para nascidos em março, abril e maio, o saque começa em 10 de abril. Trabalhadores que fazem aniversário nos meses de junho, julho e agosto vão poder sacar a partir do dia 12 de maio. Aniversariantes de setembro, outubro e novembro vão poder retirar o dinheiro das contas inativas a partir de 16 de junho. O último grupo, que inclui nascidos no mês de dezembro, poderá fazer o saque a partir do dia 14 de julho deste ano. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta